E aí, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Gui, você está aqui no Tarô Nosso de Cada Dia, um canal onde a gente costuma falar sobre tarô, mas hoje eu gostaria de trazer um tema um pouquinho diferente, mas que eu vou criar algumas relações com o tarô, algumas relações que eu percebi. E esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a série da Netflix, Vida Após a Morte. É um documentário em formato de série, na verdade, eu comecei a assistir recentemente, neste momento aqui eu estou apenas no terceiro episódio, segundo ou terceiro episódio, mas achei muito interessante, por ser um documentário que traz um ponto de vista científico, e a gente sabe muito bem que o ponto de vista científico, ele é muito, ele costuma ser muito materialista, ele costuma ver e enxergar a realidade apenas pelo prisma daquilo que é material, daquilo que alcança os nossos cinco sentidos físicos, daquilo que a gente consegue ver, sentir, medir, quantificar. E diante desse paradigma a gente já começa a criar umas relaçõezinhas com o tarô, inclusive, né? Por exemplo, a gente tem a carta do Oito de Espadas, que fala exatamente dos nossos paradigmas, que fala das nossas crenças, é uma carta que fala sobre o momento que a gente fica preso, só que a grade dessa prisão é a nossa própria mente, são as nossas próprias crenças, ideias, pensamentos, aquilo prende a gente e a gente mesmo que tem a chave para sair dessa prisão, né? E o paradigma científico materialista tem um pouco disso, né? Eles estão presos dentro de uma ideia. E aí é um documentário com essa linguagem científica, porém ele está a todo momento extrapolando esse paradigma materialista, né? É um documentário que fala justamente do oposto. É um documentário que fala sobre a vida depois da vida, a vida depois da morte, né? E o primeiro episódio desse documentário fala muito sobre as experiências de quase-morte. Existem muitos, muitos, muitos relatos de experiências de quase-morte, né? Que a pessoa, o corpo físico da pessoa parou, parou a circulação, parou a atividade no cérebro, parou a oxigenação do cérebro por um período longo. Por exemplo, teve experiências dessas que duraram meia hora, ou seja, meia hora com o cérebro parado. Não recebendo estímulo, não recebendo sangue, não recebendo alimento, parou. E esse tipo de experiência quebra esse paradigma materialista da ciência, sabe? Porque dentro desse paradigma é o cérebro físico que constrói a consciência. É o cérebro físico que cria a consciência. A consciência existe unicamente por conta do cérebro físico, dentro desse paradigma. Dentro do paradigma materialista, né? E essas experiências mostram o oposto. Que o cérebro físico parou, morreu, teve um momento de morte mesmo, porém a consciência continuou. Essas consciências deram uma volta ali no astral, né? Eles relatam as experiências deles. Só que o cérebro parou. Então isso prova que não é o cérebro que cria a consciência. A consciência existe à parte do cérebro, né? E quando a pessoa volta, ela traz relatos. Por exemplo, a pessoa enquanto ela estava morta, ela estava toda inerte ali na cama, né? Não tinha como ela observar coisas na sala. Aí quando ela volta, muitas dessas pessoas relatam coisas da sala, sabe? Da sala de cirurgia ali, da sala do atendimento ali onde ela está, né? Do hospital. Quando as pessoas estão tentando reviver ela, ela dá esse relato. Olha, fulano que estava fazendo a massagem cardíaca, ciclano pegou tal instrumento, não sei o que, pegou tal coisa ali no canto da sala. Ela estava inconsciente, mas ela relata isso. Porque na verdade a consciência só estava temporariamente fora do corpo, né? E ela consegue relatar tudo isso. E um ponto interessante, que o método científico de se examinar uma questão, de descobrir alguma coisa, é você coletar dados no primeiro momento. Você coletar ali informações. Isso os cientistas, né? Explicando ali durante o documentário. E aí você passa a observar se existem padrões nesses dados. Quando você percebe que existem padrões ali, você começa a criar teorias para interpretar esses padrões. E aí você vai fazendo experimentos para comprovar e para identificar se essa sua teoria está correta ou não. E isso é uma coisa que acontece lá nesse documentário, né? Os próprios cientistas falam, olha, tem muitos dados aí que a gente está coletando. Porque todo dia sempre tem alguém que vai passar por uma experiência de quase-morte. Se todo dia tem gente morrendo, então é natural que todo dia tem pessoas quase morrendo e voltando também, né? Então tem muitos relatos desses. E aí vamos começar a coletar esses dados. Vamos começar a analisar esses dados. Vamos começar a observar se existem padrões. E descobriram que sim, que existem padrões. Por exemplo, as pessoas, muitas pessoas que tiveram essas experiências, comentam que elas sentiram uma distorção do tempo. E isso, eu achei interessante esse relato, porque isso faz um pouco de sentido. Quando a gente pensa nas dimensões. Aqui em outros vídeos, eu já comentei sobre as dimensões. Um dos vídeos foi sobre o Mago. Então eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima. E cada dimensão possui uma densidade diferente. Então nós estamos aqui agora no plano físico, na dimensão física. Nossa consciência está ancorada no corpo físico, numa dimensão física. E essa dimensão física é muito densa. Então imagina assim, você pega o todo, pensa no todo, né? Todas as dimensões, todos os tempos, o todo. E você vai densificando, 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 até chegar aqui no físico, que a energia está muito densa, está muito lenta. E a gente está ancorado aqui agora, nessa parte física, nessa dimensão física. Essas pessoas que saíram dessa dimensão física por um breve momento, elas experienciaram essa expansão para uma dimensão um pouco superior. Uma dimensão acima, né? E a expansão em todos os sentidos. Tanto a expansão de percepção de espaço, quanto a expansão da percepção de tempo também. Porque em cada uma dessas dimensões, o tempo funciona de uma maneira diferente. Inclusive a gente observa muitos mentores espirituais incorporados em médiuns, tanto na internet quanto no mundo, nos terreiros que você vai da vida, nos centros espíritas. É comum os mentores comentarem isso, que o tempo funciona de formas diferentes do que aqui na Terra, né? E essas pessoas relatam isso, que elas experimentaram, experienciaram uma expansão do tempo. Em um único segundo existe uma eternidade, né? Então imagina essa dinâmica, como deve ser interessante. Elas comentaram também que elas veem muitas cores e muitas luzes brilhantes e eu acho que faz um pouco de sentido quando a gente pensa de alguns relatos também, de mentores, de guias incorporados em médiuns, dizendo que o que a gente enxerga aqui no plano físico é um pálido reflexo da verdadeira realidade. A verdadeira realidade tem muito mais coisas, tem muito mais detalhes, tem muito mais cores, tem muito mais direções. A gente aqui no plano físico, a gente passou por vários véus ali que cada um deles limitou a nossa percepção, né? E aqui no plano físico é um pálido reflexo do que existe nos outros planos, né? Então isso acho que é um ponto interessante também para a gente comentar. Isso tem um pouquinho a ver com os arcanos da Lua e da Sacerdotisa. Esses arcanos falam para a gente sobre questões que estão ocultas, questões que estão escondidas, questões que nós, enquanto estamos acordados, despertos, em estado de vigia, a gente não vê, né? Porque existem vários véus que estão ocultando essas outras realidades da gente. E essas duas cartas falam bastante disso, de coisas ocultas, de coisas escondidas, do contato com aquilo que está oculto, até mesmo o contato com o místico, o contato com o espiritual, né? Então, ponto interessante também para a gente refletir sobre. O cara da mandioca está passando. Um outro ponto que essas pessoas comentam também, que os cientistas observaram que é um padrão em comum, é que muitas dessas pessoas relataram que entraram em contato com seres. Em alguns casos, são seres com aparência humana, digamos assim, e existem alguns outros relatos que são seres que, no primeiro momento, a gente não diz que é humano, de alguma aparência diferente ali. E isso faz sentido, em tanto sentido, gente, principalmente quando a gente pensa em algumas relações com o tarot. Primeiro, a questão das aparências, das ilusões, né? Aqui no plano físico, como a energia é muito mais densa, é mais difícil e mais demorado a gente realizar modificações na nossa aparência, modificações na aparência das coisas, né? Mas lembrando que todas as aparências, não importando qual dimensão a gente esteja falando, segundo as teorias, segundo os ensinamentos esotéricos, todas as aparências são isso, são aparências, são ilusões, né? Então, por exemplo, se a gente vai ter contato com seres do outro lado, esses seres, eles podem escolher, como eles estão numa dimensão mais sutil, não tão densa como aqui na Terra, como essa matéria densa aqui, se eles estão numa dimensão cuja matéria é mais sutil, fica mais fácil eles decidirem que aparência que eles querem ter, e outra, aqueles que resolvem assumir uma aparência humana, isso cria na gente, e nós humanos encarnados aqui, cria na gente uma facilidade para a gente compreender o que a gente está vendo e uma facilidade para a gente criar essa confiança de entrar em contato com aquele ser, né? Agora, imagina que tem muitos humanos, por exemplo, eu sou um dos que acreditam em alien, eu sou um dos que acreditam em vida fora desse orbe físico aqui da Terra, né? O universo está povoado de vida, e cara, imagina quantas formas diferentes de vida não devem existir num universo que é infinito, não é uma coisa que é limitada, é uma coisa que é infinita, né? Imagina a quantidade de formas diferentes de vida que não devem existir. Então, se esses outros seres assumem uma aparência humana, fica mais fácil a gente compreender eles, fica mais fácil a gente criar confiança de querer conversar com eles, a gente querer entrar em contato com eles. Mas tem muitos seres humanos que não têm essa abertura mental para a possibilidade de existir esses outros tipos de vida, né? Para esses humanos que não têm ainda essa abertura mental, é necessário que eles assumam uma aparência humana para facilitar a compreensão. Agora, para nós, que a gente entende que essa aparência humana aqui é só ilusão, é só um corpo que eu estou usando temporariamente, é só uma roupa que eu estou vestindo temporariamente, a vida possui infinitas outras formas. Um contato com um ser que não está assumindo essa aparência humana fica mais tranquilo, né? E eu achei interessante isso, esses vários relatos que existem das pessoas entrarem em contato com seres. Muitos desses seres são familiares, pessoas que já morreram, pessoas que desencarnaram. Existem relatos, por exemplo, por exemplo, tinha um moço lá, um cara, um senhor, que o pai dele faleceu, mas tinha coisas que ele queria ter conversado com o pai. Tinha assuntos, ele faleceu com assuntos pendentes, assuntos familiares, kármicos, pendentes, né? E um desses seres que ele encontrou do outro lado foi o pai dele. E ali eles tiveram uma conversa, e chegou um momento que o pai falou, olha, você vai ter que voltar, não é a sua hora ainda. E ele voltou, e, enfim, é um ponto que eu achei interessante, o contato com outros seres, não é um passeio sozinho, sabe? É, digamos, estou usando a palavra passeio, assim, por não ver nenhuma outra palavra melhor na minha cabeça. Mas não é um passeio que você dá, nessas experiências que eles estão relatando, né? Não é um passeio que você dá sozinho, você está acompanhado. Inclusive, uma das coisas que eles comentam é de que, do outro lado, eles sentem um carinho muito grande, uma energia de recepção e acolhimento muito grande. E eu parei para pensar, olha que interessante, né? Do outro lado, a gente teme tanto a morte, a gente tem tanto medo da morte, e do outro lado existe toda essa energia, bom, pelo menos uma das energias que existem, é essa energia de acolhimento, né? E é aqui que a gente está vivo, em teoria a gente não tem medo daqui, porque a gente conhece aqui, né? Aqui nem sempre a gente tem essa energia de acolhimento, né? Nem sempre a gente se sente acolhido aqui, no plano físico. Então, olha que interessante essa relação, né? E aí, um outro ponto que eu achei interessante também comentar, dessas experiências de quase-morte, deste documentário que eu assisti, Vida Após a Morte, vai conferir lá na Netflix, é que essas experiências criaram um profundo impacto na vida da pessoa. Por exemplo, muitas dessas pessoas, elas não queriam saber sobre espiritualidade, ou porque não queriam, ou porque trabalhavam numa área ali que não permitia isso, por exemplo, a ciência, a medicina, né? Os médicos tradicionais, todos eles estão dentro do paradigma materialista que não permite, que não concebe a existência de outro tipo de energia que não seja energia física, né? Para muitas pessoas, ocorreu um impacto profundo de despertar a pessoa para a espiritualidade, muitas pessoas dizendo que passaram a valorizar cada segundo aqui na Terra, voltaram com uma outra percepção, uma outra experiência, sabe? O quanto que isso mudou, o quanto que isso impactou. Pensando em relações com o Tarot, eu pensei no Arcano do Mundo. Primeiro por essa questão, assim, de estamos no mundo, né? A gente tem que lembrar do nome da carta, estamos no mundo, viemos para cá, passamos pelo portal ali da carta lá e chegamos aqui nessa dimensão, né? E também um outro aspecto do mundo que eu gosto muito que é a expansão da mente, a expansão da consciência. Você passou por toda uma jornada, o louco passou por toda uma jornada e chega no ponto ali que ele conclui aquela jornada e ele é uma nova pessoa, ele é um novo ser, ele é um novo espírito. Ele continua sendo louco, continua sendo quem ele era, porém ele é diferente, né? Ele tem esse paradoxo também. Então é um momento de expansão de consciência, quando a sua consciência cresce e ela passa a ver, perceber e enxergar novas coisas. quando o paradigma que você tinha era um paradigma menorzinho e ele aumenta. Não significa que ele é infinito, ele só subiu um nivelzinho. Mas esse nivelzinho que a nossa mente, quando a gente tem esse salto de consciência, esse insight, esse nivelzinho a mais de consciência, já é representado pelo arcano do mundo, né? Quando você aprende e entende uma lição importante daquele ciclo na sua vida. E essa expansão de consciência que essas pessoas relatam eu achei interessante. É um ponto que me chamou a atenção. Enfim, gente, eu vou fazer talvez mais um ou dois vídeos sobre essa série, porque eu gostei muito dela. No finalzinho de cada episódio existe um gancho ali que te puxa, te instiga a curiosidade pra você assistir o episódio seguinte, isso eu achei interessantíssimo. Não estou sendo pago pra falar sobre essa série, mas Netflix, se você quiser, estamos aí. Eu estou comentando porque realmente me chamou muito a atenção. Apesar da linguagem dela ser uma linguagem científica, pra nós que estudamos a espiritualidade, que estudamos o esoterismo, que estudamos as questões espirituais e até mesmo metafísicas da vida, pra nós ali tem bastante referência interessante. Se você está com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, você vai captar bastante coisa interessante ali. Você gostou da gente estar trazendo um tema um pouquinho diferente, sair um pouquinho daquela coisa ali das leituras que a gente estava fazendo, explorar outros assuntos? Você gostou disso? Gostaria de mais disso aqui no canal? Diz aí, comenta aí, deixa um comentário dizendo o que você achou. Se você chegou aqui agora, curte esse vídeo, isso é muito importante pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê numa próxima. Um beijo, até mais.